Eu quero que você saiba que a nossa luta começa agora. Não vai ser fácil, porque é difícil. Mas todo o sonho para ter um final feliz e um sabor doce precisa ser difícil. Eu estou me segurando para não chorar nesse momento. O Hélito se arrepiou inteiro. Eu te agradeço a Deus mesmo. Você merece. Obrigado, Deus. Olá pessoal, para todos vocês que acompanham a história da Carla, nós temos um comunicado muito importante para fazer. Após uma conversa com o Wellington, nós tomamos uma decisão e estamos aqui neste momento na casa dela para notificar isso. E ninguém mais importante do que vocês para saberem qual é o assunto que vai ser discutido e qual é essa decisão que vai ser tomada. É um assunto que com certeza vai gerar impacto. No entanto, eu não posso esconder dela de nenhuma maneira. Carla, venho aqui falar com o pessoal neste momento. Fica aqui do meu lado. O que é que foi? Nada. Está nervosa? Não, mas não precisa ficar nervosa não. Está bom? Eu tenho duas notícias, uma ruim e uma boa. E isso é bom. Porque pelo menos a gente tem a boa. Está bom? Como é que você está? Está vestindo amarelo hoje? Amarelo representa o que mesmo? É dinheiro, né? É dinheiro? Rapaz, coisa boa. E eu só ando de preto para cima e para baixo. Carlinha, está tudo bem? Está tudo bem. Fala com o pessoal que está te acompanhando aí, minha filha. Dá trabalho para fazer esses vídeos. Fala aí com o povo. Manda um alô, manda um abraço. Deseja uma ótima semana. Uma ótima semana para todos aí. Do canal, deles eu. Do nosso. Do nosso canal. Agora sim. Você tem noção de quantas mil pessoas te acompanham? É muita gente. É. É muita gente. Todo mundo pergunta por você. Que bom. Está bom? Eu queria nesse momento que vocês colocassem aí nos comentários. O que você vai achar disso que nós vamos comunicar a Carla a partir de agora? Se vocês apoiam, se vocês não apoiam. Está bom? Carlinha, está preparada? Tranquila? Fica tranquila. Não se preocupe. A Carla tem um pequeno problema. Ela é igual a mim, né? Se você disser assim, eu preciso falar contigo, ela já não dorme mais. E eu também sou do mesmo jeito. Se você começar uma história, por favor, termine que eu vou na sua casa para você terminar. Vamos, chega de conversa. O Hélio que já preparou aqui a cadeira, senta naquela cadeira ali por gentileza. O galo está cantando e é um bom sinal. Cadê a minha cadeira, Hélio? Você traz só a cadeira da entrevistada. Só um minutinho, galera. Segura as pontas aí. Porque a revelação é forte. A revelação é forte. Vou dizer, eu ainda estou novo, tenho que ficar em pé. Você está aqui do lado dela. Está bom? Dá para ver direitinho? Todo mundo está acompanhando, está assistindo. Pessoal, eu preciso que vocês interajam nesse vídeo e deixem as vossas opiniões a respeito desse assunto, que é um assunto muito importante. Primeiro de tudo, tem quanto tempo que nós já acompanhamos você? Muito tempo como? Já tem mais de... De meses. Acho que tem o quê? Seis meses? Eu acho, eu não estou... Tem, 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 tem. Nessa faixa, galera, de seis meses de acompanhamento. Todo mundo conhece a história, todo mundo já assistiu, já sabe do que se trata. Todo mundo vem torcendo por ela, vem vibrando com todas as conquistas, sabe do progresso da Carlinha. É uma das personagens que vem se desenvolvendo bem. Eu quero, inclusive, te parabenizar, porque a gente faz uma avaliação, querendo ou não. Nós não colocamos as pessoas em disputa acirrada, mas é importante que nós observemos qual família está procurando evoluir, procurando se destacar, né? E a Carla, ela vem cumprindo isso com maestria. Apesar de todas as dificuldades que apresenta, eu quero dizer a vocês que eu sou muito feliz e satisfeito por você fazer parte de nossa família, tá bom? Eu queria que você dissesse para as pessoas como é que você se avalia hoje, fazendo parte de tudo isso. Como é que está a vida da Carla? Foca nela aqui, por gentileza. Está bem melhor, né? Quem é a Carla hoje? A Carla hoje está bem melhor, porque eu estava muito melhor. Porque é assim, quando, antes de vocês aparecerem, né? Eu estava numa situação como vocês me viram, né? Sim, é uma situação real, de desespero, né? De desespero. Aí como eu sofri de ansiedade, qualquer coisa que me falarem eu já fico nervosa. Eu sei. Eu fico agoniada. Aí isso me incomoda, até eu tenho que sair para ver se eu me distraio. Correto. Para ver se eu esqueço. Para ver se a sua mente fica ocupada com outras coisas. Para me esquecer do que eu estou pensando naquele momento, porque senão eu realmente passo mal, entende? Sim, sim. Eu não consigo... Não, a gente já viu isso acontecer algumas vezes? Aí, mas assim, se eu for ver o que eu já passei para agora, eu estou bem melhor. Muito melhor. Tu quer melhorar mais ainda? Pronto. Vai melhorar mais ainda. Não desiste. E Carla, abre mais o ângulo para que a gente fique aqui aparecendo na tela. Quer aparecer? A filhinha dela quase não aparece, mas senta aí no colo da mamãe. Aí, está comendo a pipoquinha? Fica aí, está ótimo. Menina linda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos uma notícia boa e uma ruim. Fala lá ruim. Vou falar a notícia ruim para você primeiro, tá? A notícia ruim é que não existe notícia ruim. Eu me confundi porque eu estava esperando ela pedir a boa. Aí eu vou falar a boa é que não tem notícia ruim. Quebrou minhas pernas. E a ruim é que não tem notícia boa. É a ruim é que não tem notícia boa. Ai, sei. Vamos lá. Carlinha, todo mundo sabe do seu sonho. Todo mundo sabe o teu maior sonho. Mas tem gente que não sabe. Tem gente que ainda não sabe. Qual é, Carla? Então, prontamente diga para as pessoas qual é o teu sonho. Minha casa. 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 O sonho de qualquer família, de todo ser humano que ainda não possui, é ter um lar para chamar de seu. Isso é o sonho de uma mãe. É o sonho de uma mãe, de ter a sua liberdade. Eliseu, como é que funciona hoje a moradia da Carla? Um ser humano de bom coração cedeu a moradia para a Carla morar. Quem acompanhou os vídeos desde o início sabe da história. Mas a gente sabe também que há algo incerto. Porque ela pode expor a moradia. Ela pode vender. Ela pode decidir morar aqui. Ela pode decidir alugar. E a gente vai permanecer grato pela atitude dela. Sem problema nenhum. Não pense você que quando o dono de alguma casa cede uma moradia para a família e de repente ele precisa vender, ele não vira o vilão da história. A gente não encara isso desta maneira. Muito pelo contrário. Ele é um herói. Abrigou a família quando mais precisou. E a gente tem muito respeito e carinho pela proprietária dessa casa. Certo? Nós estamos, Carla, neste momento, fazendo uma avaliação de tudo o que você representa para nós. A Carlinha tem esse sonho da casa. É uma personagem que já tem mais de seis meses. Algumas personagens já estão conseguindo as suas moradias. Nós estamos dando início à terceira casa construída. E o nosso maior empreendimento hoje se chama terreno para comprar. Os terrenos da minha cidade, eles costumam ser caros a depender da localidade. A gente encontra alguns baratos, mas são em localidades um pouco afastadas. Mas eu creio que não seja um problema para você. Porque você disse que quer ter a sua casa, não importa. Desde que seja digna a moradia também, a localidade seja uma localidade digna. Certo? Que não seja em área de risco. A gente ainda tem esses terrenos com valor mais em conta para comprar. Mas mesmo assim, isso pesa no bolso, pesa no orçamento. Porque você tem pedreiro, você tem material e você tem que comprar um terreno. Então, tudo isso gera custos, gastos grandiosos. Construir não é barato, pessoal. No entanto, algumas famílias que já possuíam terreno, seu Carlos e seu Batista são um exemplo, a gente conseguiu concluir com mais fluidez, mais rapidamente. Não esquecendo da importância de vocês que nos acompanham, que são os pilares de todo o trabalho. Felizia Silva TV não existe sem vocês. E vocês existem sem Felizia Silva TV. Certo? Mas sem vocês, eu não existo. Que fique bem claro. A Carla tem um agravante porque ela não possui terreno. Então, desse modo, a gente nunca teve ousadia e coragem para iniciar um projeto de construção de moradia para você. E você sempre esteve bem ciente em relação a isso. A gente sempre deixou bem claro. No entanto, cara, eu estava conversando com o Eliton e a gente tomou uma decisão muito importante, decisão que merece ser compartilhada primeiramente com você e automaticamente com todas as pessoas que acompanham. Nós, a partir de hoje, está aberta a campanha para a construção da sua casa. Tá bom? A partir de hoje, a gente já dá por aberta a temporada de colaboração para a construção da sua casa. Por entendermos o seu significado no canal. Por entendermos o carinho que as pessoas têm por você. O carinho que nós temos por você. Por entendermos que você é uma mulher guerreira, batalhadora, que está vencendo, que está lutando para conseguir aquilo que você almeja. Eu quero te dizer que nós estamos juntos desde aquele dia em que nós te encontramos pela primeira vez e nós nunca, jamais te deixaríamos sozinho. Eu quero que você saiba que a nossa luta começa agora. Não vai ser fácil, porque é difícil. Mas todo o sonho para ter um final feliz e um sabor doce, precisa ser difícil. Eu vou criar imediatamente uma vaquinha. Em todos os seus vídeos, a gente vai fixar esse link da vaquinha. E eu quero que as pessoas ajudem exclusivamente nesse link. Tá bom? Para que fique o máximo de transparência possível perante o nosso trabalho. Quem confia plenamente na gente, não tem problema nenhum. Pode enviar direto em conta, se você assim preferir. Mas eu deixo bem claro que a vaquinha dela vai ser aberta. Nós vamos fazer a vaquinha no sentido de conseguir o máximo de ajudas possíveis, porque nós temos que comprar um terreno, correto? E em seguida, os materiais para a gente construir a sua casa por etapa. Era essa a notícia que eu tinha que te dar. Nós não aguentávamos mais esperar. Nós não podemos esperar que tudo seja 100% para poder alinhar uma coisa tão importante como essa, que é o projeto da sua moradinha. Eu estou me segurando para não chorar nesse momento. O Hélito se arrepiou inteiro. Obrigada, Senhor. Você merece. Eu agradeço a Deus mesmo. Você merece. Obrigada, Deus. A gente está me segurando muito e se segurando muito, Carla. Tu sabe que desde o comecinho a gente já queria ter feito mais. As condições perante as outras famílias, a gente foi dando prioridades. Mas tu sabia que esse dia ia chegar, né? E chegou. E chegou. Fale lembrar que a Carla é uma mulher muito paciente, muito sábia. A gente teve outras famílias que chegaram depois dela, que estão em construção. E mesmo assim, ela sempre disse, elas são merecedoras, mas a minha hora vai chegar. E em nenhum momento a Carla ficou com raiva. Em nenhum momento a Carla ficou cobrando. Nunca cobrou nada. Na verdade, ela nunca cobrou. Mas a gente sabe que ela precisa do cantinho dela. Se a gente... A gente vai conseguir esse objetivo com a ajuda de vocês. Eu queria, pessoal, que vocês deixassem nesse vídeo uma mensagem para ela. Para que ela se sinta verdadeiramente importante e abraçada por todas, por todos vocês. Para ajudar, você já sabe o que tem que fazer. E você não ajuda somente financeiramente. Tá bom? Você pode ajudar da sua maneira. Eliseu, estou orando. Amém. Eliseu, eu estou dando like, dando comentário no canal. Amém. E que Deus abençoe sempre a sua vida. Vamos iniciar. A gente vai te informando. Todo vídeo que a gente fizer com ela, pessoal, vocês já vão ficar sabendo. Lá na descrição vai ter o link da vaquinha. Não importa qual seja o estilo de vídeo. Mas a gente precisa alcançar isso. E se você não conhece a Carla, tem os vídeos dela. Tem toda a história. Tem toda a história. Tá na playlist. Tem tudo. Carla, diga algo para as pessoas que te acompanham. Porque é uma notícia que eu acho que você não esperava. Hoje, domingo. Dez da manhã. Nem a gente esperava. Nem eu esperava. Decidimos do nada. Vamos fazer. É aquela coisa que a gente sempre conta. As coisas acontecem na hora certa. Não é nem no nosso tempo. É no tempo dele. Lá em cima. Eu só tenho a agradecer. Sabe o que eu estou ansioso? Já para ver a cor da cerâmica da tua casa. O banheiro bem bonitinho. É, o Hélio que vai na loja. Só que eu quero que a Carla vá comigo escolher a cerâmica. Eu quero que tu escolha o desenho da cerâmica, da parede, da cozinha. Ou do piso. O chão. E do banheiro. Obrigado, Senhor. Você merece. Eu quero agradecer a Deus mesmo. Você merece. Obrigado, Deus. Deixa eu te dar um abraço aqui. Meu Deus do céu. Nós estamos juntos, viu? A gente vai conseguir. Com um pouquinho de paciência. Com todas as dificuldades que a gente no canal enfrenta. Senhor maravilhoso mesmo. Mas vai dar certo. Que Deus abençoe, gente. Eu agradeço demais. Demais, 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 demais. E nós vamos dar início nesse momento. Nem que a gente passe um ano para construir uma casa. Mas nós vamos levantando tijolinho por tijolinho. Tá bom, Carlinha? Tá bom. Gente. Obrigada, gente. Aê. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.